O recanto onde eu moro O gário já canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da tabela E lá vou pro moçado, tenho Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um bom humor da dela Mas lá no meu cantinho a mulher e os filhos Eu tenho um burrinho preto, pão de arato e pão de cela Pro leitinho das crianças, a vaquinha, a cinderela Galinhada no terreiro, papagaia, sacarela Eu ando de qualquer jeito, de botinha ou de chinela Na roça se a fome aperta, vou apertando a livela Mas lá no meu cantinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço a tristeza me atropela Eu pego os bico pra fora, deixo cedo a portela Eu levo o meu viradinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela É esse o meu almoço que desce seco na goela Mas lá no meu cantinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não vestimos anelinho, é na algodão e na flanela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer deu pra um jeito, pois a vida é muito dela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhos O franguinho na panela Não vai faltar no ranchinho Obrigado.